Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fernanda. Estou realizando as leituras para esse mês de abril, signo de escorpião, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá? Se neste momento não ressoar, a leitura é atemporal, então você pode voltar no vídeo no meio do mês, no final do mês, para ver. Pode ser que depois exista alguma mensagem para o seu momento. Tá joia? Gratidão a todos vocês aqui inscritos no canal, muitíssimo obrigada pela confiança. E aos novos que estão passando pelo canal, eu vos convido a se inscreverem, deixe seu like e seu comentário. Me auxilia bastante aqui dentro da plataforma, tá? Me ajuda bastante dentro da plataforma. Tarou, por favor, qual a energia para o signo de escorpião, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, mês de abril? O mundo, o mundo, que show, gente. Começamos aqui no mês de abril com uma energia, assim, bacana. O mundo, encerramento de ciclo. Aqui, eu consigo entender e sentir que existe alguma situação que vocês estavam passando nesse mês de março que vai se encerrar. Vai se encerrar para que vocês iniciem um novo. E de que forma é isso, gente? É vocês vão ter algum tipo de insight, de... Vocês vão ser coroados De alguma forma, pela espiritualidade Para iniciar algo novo na vida de vocês. É como se fosse uma energia de renovação. É assim, é como se algumas pessoas nesse mês de abril do signo de escorpião Passaram por situações E... Como que eu posso dizer? Passaram por situações E venceram essas situações E venceram essas situações E conseguiram passar Sabe aqueles jogos que tem, assim, muita resistência Tipo, no limite, sabe? Que você passa por N situações Enfrenta chuva, vento, calor, sede, fome Todas essas coisas, assim E você consegue chegar no fim do jogo E quando você chega, você sai vitorioso É isso Entende? Vocês chegando aí no topo Sendo reconhecido Há espiritualidade reconhecendo vocês Nesse mês de abril Há espiritualidade reconhecendo vocês Porque aqui vocês tiveram força Vocês tiveram fé Vocês evoluíram dentro da situação de vocês E se manteram firme, gente E se manteram firme Por favor, Tarô Mais uma carta O eremita São pessoas que buscaram A sua evolução São pessoas que Que aceitaram Que se isolaram Não de repente, assim, do mundo Mas isolaram o seu mundo Para poder buscar Gente, para poder buscar o caminho da evolução Aqui eu sinto que são pessoas do signo de escorpião Que Que decidiram dar outro rumo à vida Que buscaram outro caminho Que buscaram o caminho do autoconhecimento Que decidiram Que decidiram buscar dentro de si A própria luz Se entenderem melhor Se descobrirem Entende? É como se Como que eu posso dizer? Mas é como se vocês tivessem Se desligado das coisas do mundo E começaram a sentir Que a simplicidade para vocês É algo bom Vocês parece que cansaram de alguma coisa Cansaram de, sei lá De tanta coisa do digital De redes sociais Vocês cansaram E decidiram, tipo Se isolarem Se retraírem Mas não no sentido ruim da palavra, sabe? No sentido de evolução mesmo Evolução do espírito Evolução da alma É como se vocês tiveram Um despertar E vocês falaram Não, peraí Isso aqui não Não quero mais isso Isso daqui não é pra mim Isso daqui tá sendo sempre mais do mesmo E agora eu quero Galgar outras coisas Eu quero me conhecer mais Eu quero evoluir espiritualmente Eu quero A minha alma Eu quero resplandecer a minha alma Muitos de vocês Se tornaram até sábios Em alguma Em alguma questão Pessoas mais pacientes Pessoas mais pacientes Estavam se sentindo amarrados Em alguma situação Vocês estavam se sacrificando Por alguma coisa E vocês decidiram mudar E a decisão de vocês Ela foi muito rápida Ela foi muito rápida A torre O enforcado Oito de paus E vocês perceberam E vocês perceberam isso Muito rápido E resolveram Que Que ficariam agora Só com vocês Como se estivessem buscando Mais conhecimento mesmo Mais conhecimento Existe alguma coisa Que vocês vão realizar Que vocês vão comemorar É como se a felicidade A alegria que vocês sentissem Ela fosse uma alegria Assim É... Falsa Sabe Uma alegria falsa Aquela alegria Não tava mais preenchendo mais Tarou, por favor Mais uma carta Para o signo de Escorpião Gente, não Tá caindo Tá caindo aqui Nossa Primeiro bispo Tá caindo pra cair Sete de ouros Cinco de copas Existe uma situação aqui Que vocês colheram Que alguém Que colheram Que alguém plantou Ou vocês estão esperando Vocês plantaram algo E estão esperando a colheita Só que Muitos aí do signo de escorpião Estão ainda presos no passado É algo que vocês plantaram Estão esperando E estão esperando Estão esperando Estão esperando Receber Alguma coisa Que mexeu aí No coração De vocês Por favor Tarou Me traz mais uma carta Para o signo De escorpião Me clarifica esses cinco de copas. Seis de paus. A coroação. A vitória. Gente, teve alguma coisa no passado de vocês que vocês plantaram. E que agora vocês vão colher. É algo que trouxe, que mexeu muito no emocional de vocês. Que trouxe muito luto. E agora vocês vão ter uma vitória. Em referente a essa situação. A gente pode estar falando de dinheiro. E a gente pode também estar falando de relacionamento aqui. Se é um relacionamento com o qual vocês se dedicaram bastante. E não houve retribuição. Pode ser que agora vocês tenham vitória. E essa pessoa pode ser que ela venha de longe, gente. A carta ao mundo. Pode ser uma pessoa que vocês tenham contato pela rede social. O mundo, né? A branche. Pode ser que você seja alguém que vocês tenham contatos aí pelas redes sociais. Entende? Sabe o que eu tô entendendo aqui também? Que vocês decidiram se recolher e ficarem mais pra si. Perdão. Vocês vão ficar. Ou vocês já decidiram também. Pode ser que vocês também já estejam nessa energia aqui. Decidiram se recolher e ficar mais pra si. Por quê? Porque vocês plantaram e agora só estão esperando a colheita. E é algo. Pode ser referente a alguém mesmo aí do passado de vocês aí. Ou alguma situação que machucou muito o coração de vocês. Algo que doeu bastante. Mas que vocês vão ter vitória. Vocês decidiram que vocês iriam se prender. Se apegar mais, de repente, ao espiritual. Ter mais crença no espiritual pra que as coisas acontecessem. Porque vocês estão plantando, 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 plantando. E ainda não estão, talvez, colhendo. E estão cansados. E isso tá trazendo muito sofrimento aí pro coração de vocês. Causando um certo luto. Só que vocês terão vitória em cima dessa questão. Vocês serão aí vitoriosos. Porque tá com a mente cansada. Foram enganados demais. Estão com a mente cansada. Vocês foram, durante muito tempo, aí, de repente, enganados. Tarou, por favor. Que situação é essa que o signo de escorpião, ele plantou e tá esperando a colheita? O que que foi isso que aconteceu? Que trouxe aqui pra ele um sentimento de luto? Que agora ele vai ter uma vitória. Clarifica isso aqui pra mim, tá? Meio confuso. Mais uma carta, Tarou, por favor. Que situação é essa? Eita, gente. Que as cartas estão pulando. Cavaleiros de ouros. Perdão. Cavaleiros de ouros, realmente, gente. E a morte. Vocês, de repente, se envolveram com uma pessoa que... Tá. Vocês estavam em comunicação com alguém que é, realmente, de repente, distante. Tá? Por via das redes sociais, ok? E vocês se dedicaram bastante nesse relacionamento aí, né? Com essa pessoa ou não, entendeu? Vão se dedicar, estão se dedicando aí nesse mês de abril. E... Ok? E assim, algo... Quando vocês estavam nessa situação aqui com essa pessoa, algo não foi pra frente. Vocês plantaram, mas vocês não colheram. Algo não foi pra frente, entende? Algo não foi pra frente aqui. E é como se vocês não estivessem se sentindo vitoriosos. Só que essa pessoa aqui, pelo que eu tô entendendo, é uma pessoa que ela não age de forma rápida, né? Ela não toma atitudes de forma impensada. É uma pessoa que ela pensa muito antes de tomar uma atitude. Mas é uma pessoa que, quando ela toma uma decisão, ela toma e acabou. Ela não toma a decisão errada. A carta da morte vem me dizendo aqui nessa situação que essa pessoa, ela está passando ou ela passou por algum tipo de transformação. Entende? É como se ela estivesse matando coisas dentro dela, entendeu? Matando coisas dentro dela no sentido de, tipo, transformar os sentimentos que ela sente. Entende? É uma pessoa que ela tá acordando, ela tá renovando um ciclo, ela tá se transformando. Ela tá sendo transformada. Por favor, Tarô. Mais uma carta para o signo de escorpião. Então, é uma pessoa bem determinada, cavaleiro de espadas. Também pode ser um cavaleiro de espadas. Também pode ser uma pessoa que, que, que tá na energia de vocês. Só que é uma pessoa mais enérgica. Que, que de repente, ela tá mais voltada pro, estava mais voltada pro, por curtir a vida, por viver a vida. Entende? Ou essa pessoa, ela vem agora, mas ela vem determinada. Ela vem determinada, ela vem rápida agora. Mais uma carta, por favor. Clarifica pra mim toda essa situação aqui, Tarô. Do que é que a gente tá falando? A gente tá falando de alguém aqui que tá chegando na vida do escorpião, né? Alguém do passado dele. Clarifica pra mim, por favor, esse cavaleiro de espadas. Porque eu já entendi que o cavaleiro de ouros, ele é essa pessoa que, que tá aqui na vida do escorpiñano. Entende? Vocês tiveram paciência de esperar essa pessoa se transformar. Agora, se vocês vão querer na vida de vocês, não sei não. Mas vocês, esperaram. Só que essa pessoa aqui, ela passou por uma transformação. Clarifica pra mim aqui, Tarô, por favor, quem que é esse cavaleiro de espadas? O julgamento é uma nova oportunidade. Duas pessoas no seu caminho. Dois de ouros. A dualidade, a dúvida, né, gente? Vocês têm aí no caminho de vocês, uma pessoa que ela tem, mas é uma postura rígida, uma postura de imperador, uma postura mais, eu domino, eu que dito as regras, eu que dito as leis. Como vocês também, tem uma pessoa aqui na vida de vocês que, é, tem mais energia, que tem mais... Mas que sabe dominar o ímpeto dela. Ou que vocês sabem, essa pessoa sabe que vocês sabem dominar ela, de alguma forma. Esse cavaleiro de espadas, com julgamento, pra mim, é uma outra opção. Vocês vão ter aqui duas opções. Vocês vão ter que optar aqui, gente, se vocês vão querer... Esse cavaleiro de ouros, que volta transformado. Ou um novo aqui, que tá chegando pra vida de vocês aqui no mês de abril. Uma pessoa que... Esse novo tá vindo rápido. Que é uma... Como se fosse aí uma... É uma segunda opção. É uma... É uma... Uma segunda... Uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade. Essa pessoa aqui do cavaleiro de espadas. E aí, é vocês quem vão aqui escolher. Entende? De qualquer forma, vocês vão sair vitoriosos dessa situação aqui do passado. Mas é vocês que... Vocês vão ter duas pessoas. Ou vocês aceitam essa pessoa que tá transformada. Que se transformou. Ou vocês partem pra um novo. Nove de pausa. E vocês vão ficar aí nesse mês de abril aí pensativos. Vocês vão pensar bastante. Ah... Tá. Sabe por que que vocês vão pensar bastante, minha gente? Porque vocês querem... Novas oportunidades. Vocês estarão aqui bem na defensiva também. Vocês querem novas oportunidades. Tá vendo? Por isso que vocês estarão na defensiva. Pode ser nova oportunidade de trabalho. Pode ser nova oportunidade de trabalho. Vocês paralisaram aí o... O racional de vocês aí, hein? Por conta de trabalhar... Vocês... Vocês colocaram aí na cabeça. Afirmaram na cabeça de vocês. Que vocês vão trabalhar pra ter o que é de vocês. Tá? E aí vem aqui o quatro de espadas. Dizendo o seguinte. Que o racional de vocês... Aqui nesse caso, é como se ele tivesse travado nisso daqui. Hoje o que eu quero pra mim é o meu dinheiro. E eu vou trabalhar pra ir em busca do meu dinheiro. Então, eu não tô pensando em alguém voltar na minha vida. Em entrar alguém na minha vida. O meu foco, ele não tá sendo esse. O meu foco, ele tá sendo ganhar o meu dinheiro. Então, por o meu foco tá sendo ganhar o meu dinheiro. Eu estou aqui na defensiva. Eu não estou aberta pra ninguém. Eu não estou aberta para ninguém. Porque eu entrei num momento em que eu busquei me conhecer melhor. Busquei me evoluir. Busquei ter a minha paz. Ok? Porque lá no passado, eu plantei, de repente, dentro de um relacionamento aí. E não colhi nada. E entendeu? E aí sofri pra cacete por conta dessa situação. Por fim, consegui, de repente, sair aqui dessa situação aqui vitorioso. Não morri. Passei pelo luto e tô de boas. Ok? Aí agora essa pessoa volta. Transformada. Ou dizendo que tá transformada, né? Volta querendo renovar. E aí junto vem uma outra pessoa. Que é enviada, de repente, pela espiritualidade pra me trazer essa energia de movimento, talvez. Só que eu tô aqui, ó, parado, pensando. Se é isso mesmo que eu quero. Se eu quero essas pessoas. Por quê? Porque hoje eu tô buscando a minha estabilidade financeira. O meu dinheiro. Então, meu pensamento, ele tá como se tivesse, assim, parado. Por quê? Porque eu tô focado nisso daqui. Eu tô focado na minha prosperidade. Né? Eu tô focado no meu negócio. Eu tô focado nisso aqui que eu iniciei. Logo, eu tô focado nisso aqui. Eu tô aberto pra relacionamento. Eu tô na defensiva. Eu não estou aberto pra relacionamento. Porque o meu foco aqui é outro. Entendeu? Então, para o mês de abril aqui, eu vejo vocês bem focados em ganhar o dinheiro de vocês. Certo? E quando essas pessoas chegarem aqui na vida de vocês, vocês já estão, vocês pensando a respeito. Porque vocês estão aqui bem, assim, firmes no que vocês querem. E fixos no que vocês querem. E o que vocês estão querendo aqui é a estabilidade financeira de vocês. Não é outra coisa. Não é outra coisa. É tipo assim, eu quero mudar de vida. Entendeu? Os signos aqui envolvidos. Áries, leão, sagitário. Libra, gêmeos e aquário. Touro, virgem, capricórnio. Câncer, escorpião e peixes. Aqui nós temos virgem, energia mais forte. Capricórnio, energia mais forte. Escorpião, a energia mais forte que escorpião. Aqui tem duas vezes aqui na leitura. Baralho, por favor. Conselhos ou mensagens para o signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Mês de abril. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bem assim nesse mês de abril. Vocês vão ficar bem assim pensando quem é que vocês colocam aí na vida de vocês. Porque vocês têm um objetivo nesse mês de abril e vocês têm aí um foco nesse mês de abril. Entende? Alguns de vocês aqui devem estar até trabalhando aqui nas redes sociais. Vão trabalhar nas redes sociais. Entende? O foco aqui de vocês, ele tá sendo realmente aí a... Não é à toa que você buscou ter mais sabedoria. Não é à toa que você buscou ter mais sabedoria. Eu acredito ainda que vocês também podem trabalhar até com algo assim... Não sei, se é espiritual, os ratos. Vocês vão prosperar e vão ter vitória. Vocês prosperaram. Ó. A espiritualidade, que é a torre. E a árvore. Aqui eu entendo o seguinte. É... Que vocês buscaram aqui... Como que eu posso dizer aqui? Vocês estavam se sentindo desgastados. E vocês decidiram se conectar com a espiritualidade. Entende? Acredito realmente que alguns de vocês estão trabalhando com a espiritualidade. Né? Existem diversas formas de trabalhar com a espiritualidade. Alguns de vocês aqui têm um trabalho... Né... Na cura, gente. Enfermeiro. Pessoas que trabalham no hospital médico. Alguns de vocês aqui tem como... Trabalham com a espiritualidade aqui na cura. Vocês estão se sentindo desgastados. E aí a espiritualidade aqui está amparando vocês. Por isso que vocês buscaram aqui se isolar. Né? O Eremita buscaram se isolar. Porque vocês estão se sentindo aqui desgastados da situação. A carta do passado, né, minha gente? Está ali parado no luto. Desgasta mesmo, né? E vocês estão bem conectados, gente, com a espiritualidade aqui. Vocês estão muito conectados com a espiritualidade. Aqui também pede para que vocês, sei lá... Tipo, abraçam a árvore, sabe? Pise na terra. Para poder o quê? Descarregar a energia, tá? Descarregar a energia. Vocês, energia... Tem pessoas aqui que puxam muita energia do ambiente das pessoas. Por conta da espiritualidade, por conta da mediunidade que possui. E fica muito desgastado. Então, está pedindo para que você descarregue a energia também, tá? Então, toque na terra, pé no chão, abrace a árvore, toque nas plantas. Entende? Para descarregar a energia. E muitos de vocês aqui têm trabalho com cura. Tem trabalho aqui, o caminho aqui na... Trabalho na espiritualidade, na área de cura. Tá? Bom, gente. Essa é a leitura que eu tenho para vocês. Signo de escorpião para o mês de abril. Eu espero ter ajudado vocês. Boa sorte e até a próxima leitura. 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 Boa sorte e até a próxima leitura.